Ah, rapaz, pode ir, tá? Eu queria dar uma curiosidade pra vocês, que tem a ver com o vídeo também. Tá, tô ligado ao coronavírus, inclusive a gente já fez um vídeo sobre o coronavírus aqui no canal, que é bem sobre o coronavírus, mas sim sobre os jogos que tem pandemias, ou seja, tipo, mano, coisas que assolaram a humanidade ou fizeram tudo virar de cabeça pra baixo, como, por exemplo, jogos de apocalipse zumbi, entendeu? Se você não assistiu esse vídeo, clica no card pra assistir agora. E é o seguinte, vocês sabiam que existe um pokémon que é inspirado em um animal que é um suposto causador do coronavírus? Não, você não sabia, né? Pois é, você vai ter que assistir o vídeo pra entender do que eu tô falando. Então já deixa muito like, se inscreve no canal se não for inscrito e me segue em todas as redes sociais, demorou? Combinadinho. Eu acredito que todos vocês que estão assistindo esse vídeo, pelo menos, já ouviram falar dos pokémons. Enfim, pra você que não sabe o que são os pokémons, são criaturas fictícias que foram criadas em 1995. Eu nem tinha nascido ainda. Elas foram criadas no Japão e um ano depois eles criaram um jogo pro Game Boy, que era um console muito famoso, portátil, né? De lá pra cá a franquia ganhou muitos jogos, desenhos, quadrinhos, filmes, séries, enfim. O pokémon literalmente ganhou um universo todo pra ele, com muitas histórias e muita diversão. A inspiração do criador do jogo, que o nome tá aparecendo aqui na tela porque eu não sei falar... A inspiração dele foi por conta de uma coleção de insetos que ele tinha na adolescência. A ideia é que os humanos possam capturar esses insetos ou pequenas criaturas e colocar eles pra batalharem entre si. Transformando todo esse rolê em um esporte, saca? Tipo, briga de inseto ou... Mano, imagina uma abelha contra uma aranha? Essa é a vibe, entendeu? Inclusive, gente, o nome pokémon é uma mistura de pocket e monsters, que seria tipo monstro de bolso. Que é literalmente, né? Você coloca numa bolinha e leva pra escola. Acontece que muitas criaturas do universo do pokémon foram inspiradas em animais reais. E é por isso que eu decidi trazer pra vocês uma lista dos 10 pokémons que foram inspirados em animais da vida real. É claro que existem muitos outros que não estão nessa lista, então é o seu momento, cara. De colocar aí nos comentários, caso você conheça algum muito interessante, porque vai que a gente faz uma parte 2 só com os comentários de vocês. O primeiro animal barra pokémon da nossa lista é o Charmander, que é muito famoso. Que foi inspirado no animal salamandra vermelha. É um dos pokémons mais conhecidos de todos, é muito clássico, até eu que não entendo muito de pokémon com isso. Esse pokémon teve seus traços e cores inspiradas na salamandra vermelha. A diferença é que a salamandra não cospe fogo e também não tem uma chama no rabo. Mais conhecido como fogo no... Outra diferença é que a salamandra muda de cor como se fosse um camaleão, sabe? Já o Charmander só tem o poder de cuspir fogo mesmo. O pokémon Staryu deixa bem claro quem é a sua inspiração. Ele se parece muito com uma estrela do mar. Ó, já tô avisando que muitos nomes provavelmente eu falo errado, porque tipo assim, eu não entendo de pokémon mesmo, mas eu fui atrás de saber as curiosidades, nossa equipe de asterista é muito boa. Aí, equipe de edição, coloca qual é o nome da espécie da estrela do mar que é inspirada nesse pokémon. Eu não vou nem me dar o trabalho de ler, mano. É uma estrela do mar gigante que pode ter até mais de um metro de diâmetro e tem várias pontas. Essa espécie é muito encontrada no Oceano Pacífico. Se você estiver dando uma nadadinha no Oceano Pacífico, você vai encontrar um pokémon, mano. Kakuna! Matata! Esse pokémon é a evolução de outro pokémon antes de virar adulto, que inclusive fica no estado de casulo. Nem de uma borboletinha. Ele é inspirado no inseto larva-pupa da vida real. Esse casulo, inclusive, é o último estágio antes da larva virar uma borboleta. Pra quem não sabe como que funciona o processo de uma borboleta, ele precisa passar por vários estágios de larva até virar o casulo e virar uma borboletinha butterfly. Ela nasce de um ovo pequenininho até virar uma larva, depois ela vira uma pupa, que é o estágio do casulo até virar uma borboleta. E é nesse estágio do casulo que o Kakuna foi inspirado. Outro pokémon que também é um casulo é o Metapod. Assim como o Kakuna, ele também é inspirado em um casulo de uma borboleta, porém é de outra espécie, a Pieris rapai. O casulo geralmente fica também na cor verde, que nem o Metapod. Essa borboleta tem pequenos pelos na sua superfície e pode ser encontrada na Europa, no norte da África e na Ásia. Uma curiosidade muito intrigante, mano, é que ela foi levada pelos colonizadores até os Estados Unidos, pra Austrália, pra Nova Zelândia e acabou virando uma praga nesses países. O Caterpie é uma lagarta, rapaziada, e ela é o estágio anterior do Metapod. Lembra que eu falei pra vocês que faz primeiro a lagarta, a larva e tal, pra depois virar o casulo? Então essa é a vibe. Nessa etapa ele foi inspirado na larva Cerura Venula. O curioso é que esse pokémon tem muitos traços parecidos com a larva da vida real. Ela até pode parecer bonitinha e tal, mas não é bem assim. Ela é considerada uma das mais tóxicas dos Estados Unidos. A larva Cerura Venula aparece bastante em árvores que dão sombras perto de casas e escolas. O problema mesmo dessa larva é quando ela passa na pele do ser humano. Isso porque ela tem cabelos venenosos que encravam na pele do ser humano, que pode causar dor, náuseas, dor de cabeça e choques. Então caso você veja um Caterpie na vida real, mano, não chega perto. Inspirado em uma planta carnívora, o pokémon Victory Bell, que é da equipe Rocket, sempre da comenda um dos personagens, mano. Ele é inspirado nessa espécie aqui, ó, das plantas carnívoras, tá? O formato desse pokémon é bem parecido com o dessa espécie e ele pode ser encontrado no continente africano. PJ! E o PJ é um dos pokémons que mais aparece na história e nos jogos. Inclusive ele é um dos primeiros pokémons do Ash, que é o protagonista da franquia. O PJ é do tipo voador e ele existe na vida real. Ele é um picoteiro americano. Essa espécie de ave é geralmente encontrada nas florestas do sul do Canadá e também no norte dos Estados Unidos. O Mew! O Mew é um dos pokémons mais queridos e mais desejados. E também ele é um dos mais fortes e ele foi inspirado no rato camuru. Seus traços, como por exemplo a perninha e o rabo comprido, são bem parecidos. O Mew é um dos pokémons mais poderosos da primeira geração, porque dentro dele tem os genes dos outros pokémons. Então ele é considerado o ancestral dos pokémons, entendeu? Drowzee é o estágio anterior do pokémon Hypno. Também conhecido como um doutor incrível, Drowzee Varela. Que um b****, mano. O Drowzee tem traços físicos idênticos ao do Tapir Malayo. Um bicho que é uma espécie de anta e assim como o Drowzee, tem o formato do nariz torto pra baixo e também tem duas cores que dividem seu corpo. Ele pode ser encontrado na Indonésia, na Malásia, no Vietnã e na Tailândia. Inclusive é uma espécie que tá sendo ameaçada de extinção, principalmente por conta do desmatamento na região. Chegou a hora do Pikachu! Pica! Pikachu! O criador da franquia do pokémon já deu várias entrevistas afirmando que o Pikachu é realmente inspirado em um rato. Simples assim. Deu notas semelhanças entre ele e o primo Jerry. Quem é o primo Jerry, mano? O do Toy Jerry. Isso mesmo, gente. Na verdade, o Pikachu é um rato elétrico. Os traços dele no jogo, na verdade, é como se fosse um rato com uma mistura de hamster que deixa o bichinho um trequinho mais fofo. Pica, Pica! É, é muito parecido com os primos dele. O Rantaro, o Mickey e o Jerry. Mano, tem muito rato que é famoso, né, velho? Tem, tem o Xaropinho. Tem o do Ratatouille. Tem o... Ratatouille, que é a cópia brasileira do Ratatouille. Sério? Sério. Tem aquele que eu gosto muito, mano, que é do um ratinho do... É um ratinho. Turtileille. Turtileille, nossa. Ratatouille, Turtileille, Mickey e Jerry. Não, tem uma família, mano. É uns 20 ratos no mínimo. Gente, essa foi a nossa lista dos 10 pokémons que são inspirados em animais da vida real. Só que vamos com o bônus especial do animal que provavelmente é um dos causadores do coronavírus. Mas calma aí, você já deixou o like no vídeo? Deixa o like agora, mano. Você vai ter 3 segundos pra deixar o like. 1, 2, 3. Se você não sabe em espanhol, eu falei 1, 2, 3, tá? E vamos pro bônus! O primeiro bônus é do pokémon Bulbasauro, que também é um dos pokémons mais conhecidos e clássicos do jogo. Há um tempo atrás, circulou pela internet uma imagem que mostra um sapo verde com um bulbo de uma planta em cima dele. Dizendo que esse sapo foi a inspiração do Bulbasauro. O sapo pode até ter sido, porque tem traços bem parecidos com o do pokémon. Mas a planta em cima dele foi colocada na edição. Muito provavelmente é uma cebola e nem existe um sapo assim no mundo. Aí você deve estar se perguntando, Bibi, qual desses 10 pokémons é o causador do coronavírus? Pois bem, eu deixei esse como um bônus extra especial pro finalzinho do vídeo mesmo. Enquanto eu e a nossa equipe de roteiristas e investigadores estávamos indo atrás desse vídeo, Nós descobrimos que tem um pokémon que é inspirado em um animal que provavelmente é o causador do coronavírus. Esse pokémon é o Sandslash, que é um pokémon tipo areia. Ele foi inspirado no animal pangolim, um animal cheio de escamas que está em extinção, que pode ser encontrado nos desertos da Ásia e da África, e também na China, que é a região que dizem que é onde surgiu o coronavírus. De acordo com os cientistas, eles disseram que tem grande possibilidade do coronavírus ter sido pego pelos humanos como? Vou explicar. O morcego passou o coronavírus pro pangolim e o pangolim passou pro ser humano. Pra quem não sabe o que é pangolim, é esse animal aqui que está aparecendo na tela, tá bom? Não é esse aqui, é esse, tá? E aí, vocês gostaram do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito. Eu estou na segunda, quarta e sexta, às 18 horas. Não esquece que eu tenho outros dois canais que estão aparecendo aqui na tela. Vocês podem assistir esses outros vídeos que também estão aqui, ó. E é isso, gente. Um beijo pra todos vocês. Até o próximo vídeo e farão e tchau!